Olha aqui, conseguimos sacar a hélice, conseguimos sacar, como vocês podem ver, e aqui, olha só como eu tinha falado para vocês, muito, mas muito, mas muito cabelo, aqui, ainda bem que eu estou fazendo tudo ao vivo aqui. A tocha de cabelo, olha aí, parece um biscoito de cabelo, pega uma escovinha de dentes, já limpa aqui, já tira o restante da sujeira, olha aqui, galera, sua escova, se vocês não, a mulherada aí, se vocês não limparem as cerdas da sua escova, vai acontecer isso, a cada três meses vocês vão ter que dar manutenção nela, aí age dinheiro para dar manutenção, né? É, tá bom.